Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu quero estar te dando uma curiosidade aqui com vocês, gente. Então, aqui onde eu moro, gente, isso daqui eu conheço por Vina. Só que eu vi uns vídeos de umas amigas minhas aí, elas chamando isso aqui de salsicha. E uma vez, logo que eu vim morar aqui onde eu moro, eu fui no mercadinho e pedi, falei assim pro moço do açougue, me dá um quilo de salsicha, que eu também conhecia por salsicha. Daí ele falou, me apareceu com isso daqui, ó. Eu não ia tirar a embalagem, mas ia tirar ela e ia ficar muito comprida, que daí ela se solta aqui, ó. Daí pra eles aqui, isso aqui é salsicha, ó. Não vou mostrar muito por causa da marca, que dizem que não pode mostrar a marca. Gente, isso aqui eu conheço por salsicha. Aqui onde eu moro, na verdade, isso aqui é salsicha pra eles. Em qualquer mercadinho que você for, você pedir salsicha, eles vão te dar isso aqui. Isso daqui é Vina. Então, gente, daí eu fui nesse açougue e falei assim, moço, me vê um quilo de vina, um quilo de salsicha? Daí ele veio e me apareceu com isso daqui. Ele falou, não, moço, não é esse que eu quero. Eu quero aquele de fazer cachorro quente. Ele falou, ah, moço, então você quer isso daqui, isso daqui é Vina. Eu falei, nossa senhora, logo que eu moro aqui, passei a maior vergonha, mas agora eu não passo mais, agora eu sei. Então, gente, só queria estar mostrando isso daqui pra vocês e deixem nos comentários pra mim como que você chama na cidade de vocês, se vocês conhecem isso daqui, por Vina ou por salsicha? Aqui é onde eu me chamo de Vina. Eu conhecia por salsicha também, de onde eu vim, da minha cidade. Só que aqui, onde eu moro agora, eles chamam isso daqui de Vina. Se você chegar no mercado e pedir salsicha, eles vão te parecer com isso daqui, eles vão te mostrar isso daqui. E daí agora eu já aprendi, agora quando eu vou comprar salsicha, né, salsicha é esse daqui. Dei pra fazer cachorro quente e Vina, é esse daqui. Então, gente, deixa aí nos comentários como é chamado na sua cidade, se é Vina ou se é salsicha, esse daqui pra mim. E esse foi o meu vídeo de hoje, quem não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e desejar deixar seu like.